Como você está? Sim, sim, nós somos brilhantes. Eu venho de Português, do norte. E a atmosfera foi brilhante, sim. Eu realmente adoro, muito boa experiência pela primeira vez aqui. Eu tenho que contar algo. Eu vejo você todos os dias e você é muito maior do que eu pensava. Um bom ano de ano, é o que eu pensei. Estou em Porto, em Porto, em Porto. De volta à casa, eu lhe mandei uma foto do scoreboard. Ele não me acreditava, mas eu lhe mandei. Mas eu vou dizer, eu acho que foi uma ótima performance por todos. Nós colocamos o Kevin De Bruyne. E o Kevin De Bruyne não é um jogador que colocou muito facilmente. Obviamente, porque é o Kevin De Bruyne, ele é um jogador fantástico. Seja Aguero colocou. Vahim, o f****** Sniper, vai sair de China para o dinheiro. Clavan fez um bom trabalho com o Aguero. Lovren também. Eu geralmente me sinto um pouco nervoso, mas agora eu estou bem confortável. Se você me perguntar agora, o Ragnar Clavan... Oh, você já está agora. Ragnar Clavan. Ele é Estonia e ele vive uma vida privada, como todo mundo sabe. Mas, se ele puder conseguir mais assim, eu não sei como Dejan Lovren e Matup são confiáveis para ficar no Start XI, se você sabe o que eu quero dizer? Porque, você sabe o que eu quero dizer? Porque, você sabe o que eu quero dizer? Matup é um bom defensor. Ele é um bom defensor da liga, que é o que eu quero dizer. Mas, como Clavan jogou, foi absolutamente incrível. E, agora, eu acho que ele pode ganhar o Start XI em todo lugar. Ragnar Clavan. Quando nós pegamos ele, todos disseram que ele deve ser reserva. Ele deve ser de volta de volta. Se você viu essa performance aqui, ele completamente overshadou os defensores. Ele é um bom defensor da cidade. Porque ele provou a todo mundo, que ele tem errado no início. Então, nossa defensa hoje foi solidária. E eu estou muito feliz com isso. Atacção-wise, foi tudo bem. Mas, não tem muitas chances. Poder ter sido melhor. Mas, de dois equipamentos, nós, por parte, o melhor. City era sloppy. So, eles passaram. E, eu acho que Sterling foi mal. Foi ótimo para ver. Nós jogamos bem. Mas, nós não jogamos incríveis. Mas, nós ainda jogamos em Man City, 1-0. Nós temos uma boa equipe. Nós nos tornamos muito bem. Sim, sim. Sim, sim. E, Gini Wijnaldum jogou brilhante. Anderson jogou bem. No, ele entrou. O meu cara do jogo foi... Lucas Le... Não, só queira. O cara do jogo foi Lallana. Ou talvez Clavan. Clavan jogou muito bem. Eu realmente gostei. Todo mundo jogou fantástico. Então, para pensar com o Liverpool, esse ano, comparado ao ano passado na Copa, na Europa League final, nós podemos fazer isso em cada jogo. Nós estamos f****** smashing. Os mais fios treinos. São seis pontos claros. O que não podemos fechar os seis pontos? O que não podemos fechar? Não temos razão. Não temos razão. Não podemos dizer o mais. Nós somos Liverpool Futebol Clube. Se virar contra o City, nós estaríamos com medo. Mas, agora, não sei por que nós não conseguimos. Eles não parecem como uma equipe. Nós só temos eles em nosso poquete. Todos os jogadores têm feito o seu trabalho. Absolutamente brilhante. Olha isso. Olha isso. Não é difícil entender como grande este futebol clube é. Os jogadores que você tem. Não é como o que é Steven Gerrard. Gini Wijnaldum está tudo bem. Jorn Anderson, não deve ser o capitão do clube? Ele deve ser o capitão do clube. Ele deve ser. Não há alguém que deve ser o capitão do clube. Só por Jorn Anderson. Lucas Gerrard está indo para o Inter. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.